Parabéns e finalizando o programa de hoje, eu quero agradecer a Dona Dina Lopes, ao Sr. Zúbilo, a todos os contribuintes que têm nos ajudado no nosso trabalho. Faça o seu pix, nos ajude, siga a gente no YouTube de Santos News. Quero agradecer também esse grande profissional que está se tornando, é o grande João. Eita, João! Grande João Hold, como é que está você, João? Estou bem, graças a Deus. Coloca a massa aí, meu filho, porque... Como é que está você, João? Estou bem, graças a Deus. Que bom, graças a Deus, né, João? Estamos aqui encerrando mais um dia de trabalho. Só que agora, as imagens que vão baixar aqui, são imagens emocionantes. Um senhor sofreu um acidente, ele tinha um problema de visão e tem uma cachorrinha aqui. Acompanha esse senhor. Ele sofreu esse acidente e nós vamos mostrar aqui o que aconteceu com essa cachorrinha. Tá certo? Não saia daí não, viu, gente? Calma, vai passar agora. Um abraço a todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado, Dina Lopes, mais uma vez, senhor Júbino, e todos os telespectadores. Aquele abraço de Santos e... João Hold. João Hold. É sobre um homem de 48 anos com deficiência visual que procura um hospital com dor seis horas depois de ser atropelado. E Lucimara, separada dele. Foi a primeira vez que a gente viu um cachorro chorando na porta da emergência da maneira que ela estava. Arranhando a porta da emergência, chorando, latindo bastante. E aí, isso foi o que desencadeou toda a preocupação. O que que tá acontecendo? Aflição na porta de pronto-socorro não é coisa rara de ver. Mas naquela manhã de sábado, ela chamava a atenção. Focinho entre as portas, atrás do cheiro do dono. Aí a equipe teve uma ideia de pegar uma peça de roupa do paciente e colocar junto ao cachorrinho. Isso acalmou, mas não foi o suficiente. Eu fui a médica que veio trazer a ração pra Lucimara. No momento que eu cheguei, ela tava apática. Ela não queria contato com nada. A impressão que dava era, o que que vocês estão fazendo? Onde está o meu tutor? A cachorra, então, ganhou coleira de visitante. É que Lucimara é uma vira-lata com uma missão. Guiar o seu dono que enxerga com dificuldade. E assim, ela pôde atravessar os corredores lotados do PS, como quem sabia exatamente aonde ir. Ai, que alegria. Olha a alegria. Olha a alegria. Foi bem emocionante. A equipe inteira ficou super feliz. No meio de tanta dificuldade que a gente passa, ter presenciado isso e proporcionado um alívio pro animal e pro dono do animal. E pra gente também, né? O bem-estar do paciente na nossa rotina é administrar um medicamento pra aliviar a dor, fazer um procedimento pra que aquela doença melhore. Mas naquele momento, a presença de um cachorro fez com que houvesse uma mudança na percepção de saúde do paciente. Uma lição sobre o que o amor pode fazer. Do que o amor é capaz de fazer. 48 horas depois de chegar à Santa Casa, o paciente foi levado do pronto-socorro com a acompanhante no colo. Aqui na porta do hospital, ele levantou da cadeira de rodas ainda com dor, mas praticamente recuperado e saiu. Antônio vive entre as 30 mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Uma população que só cresce. O último censo na capital mapeou 6.007 pontos de moradias improvisadas. Então...